Bom galerinha, eu tô aqui no começo desse vídeo, vou falar pra vocês que hoje teve a luta mais épica da série toda Então, se você quer que a série continue e quer que eu libere esse modpack pra vocês Deixem muito like que esse vídeo quer chegar a 20 mil gosteis, eu vou soltar isso pra vocês galerinha, beleza? E se vocês querem que o garoto continue vivo, vamos chegar aos 20 mil gosteis galera Porque essa luta foi muito difícil, e se ninguém me encontrar aqui, vai ser difícil galerinha Então deixa o like, porque só assim eu vou conseguir sobreviver, então eu conto com vocês galerinha Eu tô contando com a ajuda de vocês aí embaixo É, já tá de madrugada, eu acho que tá na minha hora de ir né, eu preciso descobrir o que realmente aconteceu com a sarada Ai meu Deus do céu, eu vou sentir muita falta desse lugar, dessa vila, de tudo Ai meu Deus do céu, eu não sei se a melhor opção que eu tô fazendo agora é isso Ai mas eu tenho que fazer isso, ai que droga, que droga, que droga Não, tá, eu vou Eu vou, não, 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 não pode ser Boruto Tio Sasaki Olha pra trás, Boruto Tio Sasaki O que você tá fazendo aqui? Olha pra gente, Boruto E por que você tá acordado nessas horas? Olha pra gente O que que tem pra gente? Você quer mesmo fazer isso? Tio Sasuke não tem o que eu possa fazer Eu preciso descobrir o que aconteceu com ela Ai O que? É sério que você vai abandonar a gente mesmo? Eu não vou abandonar ela Tio Sasuke, eu não vou abandonar ninguém Eu só quero descobrir o que realmente aconteceu com ela Boruto Eu tinha que botar uma coisa pra você O que? Eu fui lá Até ela falar com ela, mas Ela tá estranha Estranha? Como assim? Ela tá acordada, tá viva, tá respirando Ela tá de bem, mas Ela tem olhar fixo E ela não conversa com ninguém Ela não fala nada Calma, você quer dizer que ela tá tipo um vegetal mesmo? É, ela só tá olhando assim Como se tivesse Como eu posso falar, traumatizada, alguma coisa Tipo, sem sentido da vida dela? É Meu Deus do céu É, eu tenho certeza Alguma coisa aconteceu Alguma coisa aquele Kawaki fez com ela Tio Sasuke, eu tenho certeza Eu acho que sim Eu acho que você Ontem você tava muito bravo Muito furioso com ela E acabou Pensando coisas Sobre ela, né? É, né Não vou mentir Porque eu realmente pensei Mas Ai, é difícil Meu Deus do céu Porque sempre as coisas ruins Acontecem com a gente Tio Sasuke Parece que a gente tem que passar Por um monte de coisa ruim E nada bom acontece Que droga Geralmente as coisas mais ruins Acontecem com as coisas As pessoas boas, né? Ai, meu Deus do céu Que droga Eu preciso descobrir Então como que eu vou fazer isso Porque se ela tá nesse estado Alguma coisa de mal Aconteceu com ela Tio Sasuke Ela tá pelo menos comendo Ai, ela A gente tem que alimentar ela por soro Porque ela praticamente Não se move direito Entendeu? Ai, meu Deus do céu Então ela tá se alimentando Diretamente da veia Então quer dizer Que ela não tá comendo nada Tipo, comida mesmo Nada Nada, nada, nada Eu vou ter que fazer o seguinte, Moroto Eu acho que eu vou lá Cuidar dela, então Você vai ter certeza Que você quer ir Nessa jornada mesmo? Não vai ser uma jornada, Tio Sasuke Eu só vou querer descobrir O que realmente aconteceu com ela Porque eu tenho que salvar ela E mais uma coisa Se você ver o Kawaki Não deixa ele sobreviver Está Eu aproveito que eu não vou deixar ele sobreviver Tá Moroto, eu conto com você, entendeu? Tá bom Eu vou lá, Tio Sasuke Meu Deus do céu Eu tenho que dizer que ela realmente Não tá conseguindo Não tá comendo Não tá acontecendo nada com ela Meu Deus do céu Eu preciso logo descobrir O que realmente tá acontecendo com ela Pera O que é que tem um ponto de flor aqui O que é que tem um monte de explosão aqui Ai meu Deus do céu Tá, eu tenho que continuar então Ai meu Deus do céu Onde que ele pode estar? Onde o Kawaki se esconderia? Hoje, sabe? O que ele estaria fazendo? Eu sei que eu acho que bem bravo Ele deve estar perto da vila Porque não é possível Ele sempre aparece na vila Algum lugar que perto da vila ele fica O que é isso? Calma 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 Eu vou destruir esse lugar sim Eu vou destruir esse lugar Você não vai destruir o lugar dos Uchihas O que? Boruto? Você veio me engordar por quê? Por que você quer destruir o lugar dos Uchihas? Isso daqui é sagrado pra eles, tá bom? É por causa daquele tio Sasuke lá Eu não quero mais saber se o que ele está Fica quieto Fica quieto que você tem que me responder umas perguntas Volta aqui Que perguntas você está falando, senhor Boruto? Ah, você gostou, né? Está gostando do presente que eu tenho? Você não deu nenhum presente, seu maldito Mais um filhinho Calma Que você cala a boca Antes que eu mate você Ah, me conte O que você veio falar comigo? Você quer o quê? Eu quero que você revele agora Por quê? O que aconteceu com a sarada? O que você planejou? O que você fez com ela? Ai, muito bem Boruto Vem aí embaixo Vem aqui, seu engraçado Começa a falar Antes que eu rebente você Esses dias Apareceu uma barquinha Uma maldição em mim Entendeu? Uma pequena maldição E o que eu tinha É, uma maldição E eu tinha que fazer o seguinte Eu tinha que Passar essa maldição para alguém Ou ia dar Ruim para mim, né? Então Então o que eu fiz? Ai eu decidi Ah, Boruto Tem duas pessoas que ele gosta tanto Acho que eu vou causar um pouco Ai eu fui lá Fui lá e decidi Perguntei para a sarada Sarada, quem você prefere? Você ou a Renata? Ai O que eu fiz? Eu coloquei na sarada Porque ela disse Não, não Por favor, a Renata não A Renata não Tá? Ai eu botei nela Você pensou Em colocar uma maldição dessa Na minha mãe? Sim Você deu a opção Para ela escolher Entre a minha mãe E a minha esposa Kawaki Eu nunca vou te perdoar Eu nunca vou te perdoar Eu nunca vou te perdoar Finalmente você ficou louco Eu nunca vou te perdoar Eu nunca vou te perdoar Eu nunca vou te perdoar Você ficou louco Nunca mais eu vou te perdoar Eu vou te matar Aqui e agora Kawaki Você já era Você vai me matar Você não vai sobreviver Minha frente você ficou louco mesmo Sobreviver aqui agora Eu sabia que eu conseguiria Eu sabia que eu conseguiria um dia Kawaki Morra Morra Eu vou colocar agora Nesse Nesse rasenga de fogo Eu vou colocar todo o meu chakra Vai ser o último rasenga meu Que você vai tomar nessa vida Kawaki Você está ouvindo Espera Moruto Espera um pouco Não vai ter espera Olha o que você fez na minha família Eu paro de fazer isso Moruto Eu paro Você não merece viver Kawaki Moruto Chega Chega disso Eu renuncio A Kawaki Eu renuncio A Kawaki Eu renuncio Você renuncia Como assim Quer dizer que eu Eu paro de ficar do lado dela Como assim Kawaki Ela Ela estava selada Eu sei Mas Você não sabe de muitas coisas Moruto Você não sabe de muitas coisas Não Estou entendendo Essa maldição Que caiu sobre você É porque você está tentando Deselar alguém E essa maldição caiu sobre você O que você está fazendo Kawaki Agora já é tarde demais É tarde demais Mas se você quiser Se você me poupar agora A gente pode ir junto Acabar com isso Porque você começou com isso E mais uma coisa Quando esse filho nascer A sarada vai ficar bem né A pessoa que possui a A pessoa que possui ela Está carregando O destino horrível Que é a própria morte Que? E não só isso Essa pessoa não vai nem pro céu Nem pro inferno Ela vai pro outro lugar Que você nunca imaginou Eu já imaginei Porque eu tive que ir lá Você esqueceu disso? Que até isso você me mandou Pra aquele lugar? Kawaki Receba agora O meu Razenga Com mais chakra possível Que você já viu Não, não, não Por favor, não Você não merece Viver Agora O meu Razenga Mais forte Kawaki Você não merece Sobreviver Depois de tudo Que você fez Com a minha família Depois de tudo Que você fez Você não merece Sobreviver Então agora Kawaki É o seu fim E eu vou salvar Esse mundo Então eu espero Que você pense muito bem No outro mundo Sobre as coisas Que você fez Tá bom? Agora Morra Morra Kawaki Morra 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 Você resistiu A esse Razenga Você resistiu Mas você não vai resistir A esse agora Porque eu sei Que Te custou muito chakra Aguentar Esse Razenga Mas agora Eu vou te dar Esse Razenga De fogo E vou te jogar A gordura Mais forte possível E você não vai sobreviver Uma coisa, antes de eu partir Tudo que você pensa que já salvou Vai ser destruído Cala Boca, Kawaki Cala Boca Cala a boca Parece que você é um cara Bem resistente mesmo Você é muito forte, Kawaki Só que você se perdeu no seu jeito ninja de ser Mas agora você não vai resistir Você foi Um ótimo inimigo Mas você não merece Estar nesse mundo Eu consegui Eu consegui Eu derrotei ele Eu derrotei o Kawaki Isso não é possível Eu derrotei ele Ai, meu chacara Ai, meu chacara Ai, meu chacara Dividei ele Abora